É times baixa por issowi ele vai cair, vai cair vai cair se não olha isso a vida mais fácil puliu nem na Yin ele tá suspensado pelo pescoço,'lli ele ai� monte de saciedade mas ele não cai, a cabeça fica na coisão vamos lá sai dai, ele vai cair vai cair vai cair vai cair, vai cair Sai daí, sai daí, sai daí! Mas não é de ontado o bicho, meu irmão! Vai, vai, vai! Agora é pronto! Sai daí, irmão! Esse resto não quer fazer mais! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ei! Ei! Saiu, caiu! 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 Tá vivo! Tá vivo! Tá vivo! Tá vivo! Rapaz! Tava vendo como é que é as coisas! Bichinho, viu, doido! Quebrou o Maxi lá, parece! Sérgio, esse é osso duro, é osso... Não, mas a gente tem que ter... Essa saída é fiente mesmo, cair! Desse jeito! Puxa logo! Puxa! Ei! 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 Ei!